Nos deste, porque vos dignaste abençoais a união familiar dos vossos servos, a Bíblia e a Albina, para satenar-lhe imagens da união de Cristo com a sua Igreja. Vós que os conservastes unidos pelo amor, nas alegrias e trabalhos, olhai hoje para eles com bondade. Renovai constantemente a sua aliança no especial. Aumentai o seu amor e fortalecei-os pelo vínculo da paz, para que, juntamente com os filhos que os rodeiam, gozem sempre da vossa bênção. Por nós, o Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Dizemos a misericórdia de Deus, Pai Todo-Moderoso, que na sua adirada convidência, diz que a história da salvação fosse simbolizada pelo amor, fidelidade e fidelidade que nos dá ao amor. Pregamos com humilde confiança. Renovai, Senhor, a fidelidade dos vossos servos. Renovai, Senhor, a fidelidade dos vossos servos. Pai Santo, Deus fiel, que pedis e recompensais a fidelidade à vossa aliança, enlutecei com a abundância das vossas bênçãos, e estes vossos servos, que celebram o quinto angélico, e o aniversário do seu património. Renovai, Senhor, a fidelidade dos vossos servos. Pai Santo, viveis internamente como o Filho do Espírito Santo, em plenar unidade de vida e com nenhum de amor. Fazei que estes vossos servos recobrem sempre e absorvem fielmente a aliança de amor, que firmaram o sacramento de matrimónio. Renovai, Senhor, a fidelidade dos vossos servos. Pai Santo, que na vossa assumirável providência, ordemai todos os acontecimentos da vida humana, e modo a orientar os fiéis, para a participação do mistério do Cristo. Fazei que hoje os vossos servos, aceitando serenamente as propriedades e as adversidades da vida, fortalecei a sua real como um Cristo e vivam só para ele. Renovai, Senhor, a fidelidade dos vossos servos. Pai Santo, que na vossa inefável sabedoria, quiseste-se por matrimónio, pois um testemunho de divestade, fazei-te que todos os que sejam no mundo, testemunhas do mistério do amor, do vosso Filho. Renovai, Senhor, a fidelidade dos vossos servos. Deus, eterno e homem pequeno, isto é que pela vossa admirável providência, sois o princípio e o fundamento da admirável humanidade, e escutei-me o ambiente das súplicas dos vossos servos, fazei que, seguindo os exemplos da Sagrada Família, possam ouvir a louvar-vos eternamente na alegria da vossa morada celeste. Por nós, Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus composto na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai, nós, os cristais e os céus, santificados seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, a si e a terra, como o céu, ou para a nossa pecadoria nos reis, por doais as nossas defensas, assim como nós, por doais, o reino esteja na família, e não nos deixeis que ir a infecção, nos levai-nos de morte. A paz dos senhores que esteja sempre com o vosso, com a morte que esteja sobre ele. Saudai-nos e na paz de Deus. com a morte que esteja ao vosso, A paz de Deus. Amém. 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 Obrigado. Amém. 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 O leite do Pai, que vocês, esse mesmo texto, lendo caras, como falam, mas também no tempo, e esse o de caras no futuro dos colos. O leite do Pai. Ó Santíssima, Ó Cris, Ó Santíssima, Ó Santíssima, Ó Santíssima, Ó Santíssima, Mãe Maria, Mãe Madeira Mãe Mãe Amém. Amém. Sensação sinto no meu coração. Sabe, olhando para vocês, tudo tem um sentido mais bonito. E fica mais fácil acreditar que ainda existe amor neste mundo. São 50 anos e para nós é uma data vestida. É um dia em que não poderíamos deixar de estar aqui, felicitando-vos. Mas para vocês, bem, para vocês, este é um dia de qual nós não poderemos nem sequer imaginar o significado. Podemos dizer que valeu cada dia, cada ano, que vocês são mais que exemplo para nós. Exemplo de amor, fidelidade, compreensão, entrega e vivência para o outro. Vocês são melhores, são vencedores. Mas não conseguimos nem ao menos supor, como foi dentro de vocês, viver e conviver juntos durante estes 50 anos. Sabemos que não foram anos fáceis e por isso mesmo tão importantes. Agradecemos estes anos de amor e por terem sido sempre fortes o suficiente para continuarem juntos. Pois senão esta família enorme não estaria aqui hoje. Obrigada. Outra coisa que hoje agradecemos a Deus foi por ele não ter facilitado a vida de vocês. Sabemos que Deus, com a sua sabedoria, soube provar muito bem o jovem casal que vocês formaram. Ele não nos deu a vida fácil. Vocês tiveram que lutar e trabalhar muito. Cada filho que via era mais uma boba e um cagadorado. Mas vocês soubeu o que fazer. Ensinaram a cada filho o valor daquilo que ganha com o suor de rosto. E ainda bem que o fizeram. Porque eles aprenderam muito bem a lição da vida e passaram sabedoria e aprenderam com vocês para os seus filhos. Avó, obrigada por ter sido forte e cuidar de cada filho com tanto amor. Mesmo com tantas dificuldades. Mas muito mais obrigada por ter uma segunda mãe para os seus negros. Avó, obrigada pelo seu amor e paciência que tem com os seus filhos. E principalmente com os seus ventos quando eles fazem algumas asneiras lá em casa. Obrigada pelo seu exemplo de homem, homem de trabalho, força e honestidade. Temos a certeza que vocês nos amam. E nós temos muito orgulho dos pais e avós de se tornarem sempre dedicados e preocupados. Damos-nos todo o amor ao mundo. Estamos aqui hoje porque todos ajudá-los a fazer a nossa história. Somos cada um, um capítulo desta história maravilhosa, que completa hoje 50 anos, às boas de um. Muitos parabéns e felicidades. Vossas crianças. Aplausos. 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 Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor se desteste com todos. E abençoe-nos. Abençoe-nos, Deus todo o que nos damos. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E dê paz, e o Senhor nos abençoe. Graças a Deus. O Senhor nos abençoe. O Senhor nos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 O Senhor nos abençoe. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. 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 Amém. 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 Amém.